Durante o atendimento à ocorrência de assassinato do bairro do Atacador e do Governador Valadares, os policiais militares prenderam um homem que parou próximo à cena do crime. Segundo a polícia, ele conduziu uma moto e apresentava sintomas de embriaguez. Uma outra ocorrência desencadeada pelo cabo Eleonardo Duarte, que vai nos contar detalhes desse caso aí. Põe ele pra falar. Infelizmente, tentando preservar o local para a perícia, um cidadão completamente embriagado, colocando tanto a vida dele em risco, quanto a vida das outras pessoas. Foi preso em flagrante e, nesse momento, uma equipe vai ficar aqui aguardando a perícia e nós vamos deslocar até o HPS e, posteriormente, a delegacia. É porque a cena do crime, né? Ela precisa ser conservada como está, né? Até que a perícia faça os registros fundamentais, depois, lá para a parte processual. A pessoa invade a área e vai ter que responder por isso também, né?